Netinho, Netinho Brito E eu que nunca pensei Que um dia eu fosse apaixonar Vejo o que me aconteceu No hospital fui parar O médico me consultou E me deixou internado Logo uma linda enfermeira Aproximou do meu lado Me deu tudo o que eu precisava Com beijo curou minha dor Ela curou minha vida Que há muito tempo tava doída Precisando de uma dose de amor Enfermeira, enfermeira do amor Você salvou minha vida Mas levou meu coração Enfermeira, enfermeira do amor Você salvou minha vida Mas me matou de paixão Eu estou vendendo saúde Mas não estou conformado Queria rever novamente Aquela que ficou do meu lado Não quero que Deus me castigue Também não quero passar mal Não é que eu esteja doente Eu quero ficar novamente É internado naquele hospital É enfermeira, enfermeira do amor Você salvou minha vida Mas levou meu coração É enfermeira, enfermeira do amor Você salvou minha vida Mas me matou de paixão Mas me matou de paixão Você salvou minha vida Mas me matou de paixão Você salvou minha vida Mas me matou de paixão